Bom dia! Bom dia, crianças! Como é que estão vocês? Estão todos bem? O dia está com muita saudade, mas está muito feliz porque está bem com vocês todo o dia. Fazer aquelas tarefas bem bonitas, tudo caprichorazinho. Ficamos muito felizes, viu? Um beijo para vocês. Continuem assim, estou tudo nota 10. Hoje é segunda-feira, vamos iniciar nossos trabalhos. É para o ensino da Deus, por esse dia maravilhoso, pela nossa família, pela nossa casa. E aí, já vai ao material? Já pegaram o nosso livro de experiências? Hoje a nossa aula vai ser num livro de experiências. E vocês irão abrir na página 52, que é o 5 e o 2. Muito bem! E hoje, gente, quando vocês abrirem na página 52, a nossa proposta hoje é a página 52 e a página 53. Então, quando vocês abrirem nessa página de cá, vocês vão ver uma rua bastante movimentada. E nós vamos falar hoje transitando na cidade. Trânsito. O que vocês sabem sobre trânsito? O que foi que vocês já ouviram falar? O que é trânsito? E aí vocês vão ver que o trânsito é o deslocamento das pessoas e dos meios de transporte em diferentes espaços. Aí nós vamos ver aqui carro, gente transitando de carro, de bicicleta, de moto, ambulância. Tem um ônibus escolar, tem pessoas a pé. As pessoas podem fazer parte do trânsito de diferentes formas. E aí vocês vão ver as diferentes formas que as pessoas transitam pela cidade. E aí, gente, eu quero que você que observe na página 52, na página 53, passageiros, pedestres, motoristas. E aqui na página 53, nós temos uma leitura. Vamos fazer a leitura juntos. Nós temos aqui um estrelinho com a cor vermelha. Na cor vermelha diz assim, passageiros. O que são passageiros? O que é passageiros? São as pessoas que usam meios de transporte guiados por um motorista. Aí vocês irão procurar aqui, na página 52, na página 53, algum passageiro. O que são passageiros? São pessoas que usam meios de transporte guiados por um motorista. Um exemplo. Tia Farma tem uma moto. Entendem? Pronto. Aí, Tia Dan vai para a carro de Tia Farma. Tia Dan vai ser algo... Aí, Tia Farma vai guiando por uma moto. E eu vou na garota da moto. Quem é o motorista? Quem é o passageiro? Quem vai guiando a moto? Então, Tia Farma é motorista e eu sou passageiro. Então, vocês iam... Se você não desenhar aqui, vocês iam circular aqui de vermelho. Que era passageiro, né? E ia circular aqui o Tão. Então, vocês iam circular de vermelho. Pode ser o lápis de pintar, o pincel vermelho. Todas as pessoas que estiverem aqui guiados por um motorista. Em seguida, vocês iam pegar o pincel, o lápis vermelho. Então, tchau, vai estrelinha vermelho. Vermelho. Mas seus pedestres. São pedestres. Vocês sabem que vocês são nota 10. São as pessoas que andam a pé na cidade. Aqui nessa cidade, tem pessoas que estão andando a pé. Sim ou não? Peguem o lápis vermelho, o pincel e vai circular apenas os pedestres. E o azul, esse azul bem escurinho, vocês irão procurar com os motoristas. São as pessoas que estão dirigindo no meio de transporte. E aí, vocês irão circular a imagem desse motorista. Com as cores indicadas. Bom? E aí, gente, vocês irão fazer agora o nome completo de vocês. A data de hoje. E terminou a nossa tarefinha do nosso livro de experiências. Agora, nós vamos fazer algo bem legado. Nós iremos agora para o nosso projeto. E hoje, nós iremos falar de um bichinho assim muito interessante. Muito curioso ele. E um bichinho que muda de cor. Ele se canufla. Tu já sabe? Eu falo, já. Eu vou pensar em ela e ela já sabe. Olha a boquinha de cristal. Não, gente, ele lá. Não, acho que ele está fingindo. Tu não sabe nada. Eu sei. Que é o meu menino que também sabe. Ele muda de cor. Ah, sim, ele lá. Quando ele está num lugar verde, que tem muitas folhagens verde, ele fica verde. Quando ele está no tronco de uma árvore, o tronco da árvore não é marrom, ele fica marrom. Sabe por que ele faz isso, Dani? Sabe o que ele faz? Para se proteger dos predadores. Muito bem. Porque se ele estiver num meio, assim, digamos, de monte de árvores, tudo verde. Aí, se ele ficar bem, como é que eu vou enxergar ele? É, como é que um caçador vai enxergar o cheiro? Porque você quer uma folha, um barco verde. Já pensou em ele estar numa folhagem verde e ele ficar marrom? Aí, ele sempre vai ser vindo, né? Quando eu chegar assim, cara, eu vou enxergar o meu nome. Então, ele, eu já ia encontrar. Eu não vou dizer o nome dele, não. Mas, eu já sei o que é. Então, vamos mostrar aí, que eu vou descobrir. O mundo roda, mas todo camaleão segue na moda. Nós estamos falando do camaleão. Gente, olha que coisa linda o camaleão. Gente, uau! Então, a fichinha. Vou fazer o grão aqui. E nós estamos falando desse bichinho lindo, maravilhoso. Muito esperto. Que ele muda de cor. Muda de cor conforme a sua reação, conforme o momento. Muito bem, valeu. Então, vamos ler mais uma vez. O mundo roda, mas todo camaleão segue na moda. E aí, ele se transforma de várias coisas. Na cor que você quiser, ele se transforma. E qual é a proposta desse projeto de hoje? Desse poema? A tia vai disponibilizar para vocês a foto do poema aqui, ó. Para vocês no globo. Para vocês fazerem a leitura com o papai, com a mamãe. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão pegar uma folha de ofício. E vocês vão desenhar o camaleão e pintar da cor que vocês quiserem. Qual é a cor que você quer que ele esteja hoje? Como é que ele está hoje, o camaleão? Ele está com medo? Ele está fugindo para o empreendedor? Ele está feliz? Como é que ele está? Aí você vai pintar da cor que você quiser o seu camaleão. Em seguida, vocês podem estar escrevendo o nome dele. E aí, a tia Daniela, embaixo, escreveu a foto de algumas letras. Qual é a primeira letra do camaleão? Muito bem. Aí já tem o A, que vai ficar Cá. Má. Só tem o A. Qual é a letra que eu estou falando aqui para ficar a parte? Vou escrever. Lé. Já tem o A, mas já está cantando uma letrinha para ficar Lé. Qual é? Am. Porque ele vai dar assim bem gostoso. Am. Qual é a última letra? E aí, vocês podem contar quantas letras tem uma camaleão. Vocês podem descobrir também quantas... Vamos falar uma camaleão com aquelas palminhas. Vamos descobrir quantas vezes vocês abrem a boca para falar o nome. Um lá de infância, irmão. Um lá de infância. Quantas vezes eu abria a parte. Sim. E quantas vezes eu corte pausa. E aí, gente. Nós estamos curiosos, não é? Tem forma para ver a cores camaleão entre vocês. Já vem para ficar lindo. Eu até imagino o jeito que vocês estão com a perfeição. Que adoram desenhar Capricham na pintura Para dar vida ao desenho Pois hoje foi a nossa aula Segundo dia Fiquem todos com Deus Beijos, beijos, beijos